Excelente notícia no Flamengo, reunião confirmada e a proposta que aumentou. Vem comigo na São Rubro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito boa noite, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, claro que eu vou pedir a sua ajuda e a sua inscrição. Ela é muito importante aqui pro nosso trabalho. Tá vendo esse botão aqui? Tá escrito inscreva-se, é por isso que você não se inscreveu ainda. Clica nele e faça sua inscrição, é de graça, você não paga nada por isso. Se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, não esquece do seu like, o seu like fortalece demais o nosso trabalho também, de verdade. Faça isso porque você vai ajudar muito o nosso canal. Se quiser botar uma grana no bolso, a Bet Nacional é o lugar certo pra você fazer isso. Porque na Bet Nacional o seu cadastro é de graça, paga nada. Pra acessar o site, pra olhar, pra se cadastrar, pra criar a sua conta, você não paga nada. E aí com um real, se você quiser fazer a sua aposta, você já consegue. A partir de um real, com muita segurança, muita tranquilidade. E hoje tem jogo ainda rolando aí pra vocês no Campeonato Brasileiro. Série A do Campeonato Brasileiro na sexta-feira, hein? Corinthians e Bahia jogam hoje com 2.12 a cotação na vitória do Corinthians. Então não marca a bobeira não. Vai na Bet Nacional, primeiro link aqui embaixo no comentário fixado. Faça o seu cadastro pra você já ficar aí esperto e ligado no jogo. Tem vários outros jogos aí pra vocês e várias modalidades. Vamos pras informações? Tem sempre muita coisa pra gente atualizar vocês e trazer aqui de informação do nosso Mengão. Um dia depois, essa vitória maravilhosa diante do Bragantino, que colocou a gente aí a dois pontos do Palmeiras. É! Porquinho! Estamos na cola! Estamos na cola! Mas claro, pé no chão, muita tranquilidade, né? Faltam quatro jogos, são quatro finais e a gente tem que estar concentrado, tem que estar focado pra poder conquistar aí essas quatro vitórias e continuar na cola dos caras, os caras vão tropeçar. Agora, quem arrebentou ontem, quem vem arrebentando, vem crescendo de produção é o Arrascaeta. O Arrascaeta, graças a Deus, tá se reencontrando o futebol. Melhorou também nessa situação da parte de contusão, tá evoluindo, pegando confiança e no momento certo, reta final do campeonato aí que ele vai ajudar pra caramba. Outro também que tá jogando bastante é o Eric Pulgar e os dois foram protagonistas dessa vitória diante do Bragantino, porque o Pulgar deu assistência e o Arrascaeta deu aquele biquinho, aquele biquinho pra bola morrer dentro do gol. E o Flamengo gastou cerca aí um pouco mais de 400 mil reais pra fretar um jatinho pro Varela, que acabou entrando também no final do jogo. Varela, Arrascaeta e Pulgar, eles poderem voltar das suas seleções e ficar à disposição. E aí não vou nem perguntar pra você, torcedor rubro-negro, se valeu a pena o investimento do Flamengo. Porque eu tenho certeza que sim, porque os dois que estavam lá foram diretamente protagonistas da vitória diante do Bragantino. Se o Flamengo não faz isso e eles ficam fora do jogo, ia ser um prejuízo muito maior. O Arrascaeta, que pela primeira vez com o técnico Tite, completou 90 minutos dentro de campo. O Arrascaeta, que não vinha jogando os 90 minutos, já tava no segundo tempo, jogava um pedacinho do primeiro tempo. Aí saía, ficou 90 minutos em campo e ajudou o Megão no final do jogo praticamente. O Arrascaeta, que estava na seleção uruguaia, como a gente vem falando aqui, atuou por 17 minutos no jogo contra a Bolívia. E depois não jogou mais. E no Flamengo, a última vez que ele tinha jogado 90 minutos, tinha sido no dia 20 de agosto, diante da vitória sobre o Curitiba. Então agora que a gente tem o Arrascaeta por muitos e muito mais tempo dentro de campo. Esses quatro jogos, quero que o Arrascaeta jogue os 90 minutos direto. O técnico Tite na coletiva, inclusive se você não assistiu a coletiva do técnico Tite ainda, vai no nosso canal secundário aqui embaixo. O primeiro link que você encontra, o link do canal Mídia Rubro Negra, é o nosso canal secundário. A gente coloca sempre lá pra vocês, coletiva, zona mista, embarque, desembarque, todo esse conteúdo diferente, vocês vão encontrar lá. Então já vão lá, já se inscreve. Porque tem lá a coletiva do Tite ontem, tem a zona mista do Everton Cebolinha, enfim, tem todos os jogadores que falaram ontem na zona mista. Tudo lá no nosso canal secundário, passa lá pra você assistir. O técnico Tite evitou a euforia pelo título, mas já começou a assumir, já começou a falar que existe a possibilidade do Flamengo, sim, buscar esse título do campeonato brasileiro. Inclusive ele mencionou, né, ele mencionou sobre os títulos de 2009 e o título de 2020, que foram semelhantes a essa temporada que o Flamengo tá passando, né. E falou sobre essa preparação aí pra reta final do campeonato brasileiro. E aí o Tite respondeu sobre isso. Abre aspas. Tudo que é da história do Flamengo, história magnífica de vitória, tudo que eu puder catar, eu vou buscar. Bruno, caso o Bruno Spindle, me ajuda, vou buscar tudo para contribuir, sim. E aí é isso, o Tite assumindo aí que o Flamengo tá na briga, o Flamengo tá aí na frente, irmão, e vambora, vamos buscar. Tite, tamo contigo, até o Mosaico ontem. Ah, juntos até o final, é isso. Juntos até o final, vamos pra cima. Agora, falando em Mosaico contra o Maracanã, que infelizmente a chuva estragou, a gente não pode deixar de falar o gramado do Maracanã, que resistiu à chuva, que resistiu aos três jogos, tá. De parabéns, quando a gente vem aqui e critica, mas quando dá tudo certo, surpreendeu. Quando dá tudo certo, a gente também tem que elogiar. Então o gramado reagiu bem, né, não teve problema, achei, me surpreendeu. Eu achei até que o gramado não fosse aguentar, mas graças a Deus aguentou. E agora vai receber, hoje não tem jogo no Maracanã, vai receber amanhã Fluminense. Coritiba e aí na quarta-feira o Flamengo volta a jogar no Maracanã novamente. E hoje tem treino e treino decisivo. Dia D pro Tite resolver a situação do Alan, do Davi Luiz e também do Gabigol, que ficou suspenso. Mas o Alan e o Davi Luiz, o técnico Tite manteve fora da lista dos relacionados pra esse jogo contra o Bragantino, justamente pra eles se recuperarem 100% das suas respectivas lesões. E o treino de hoje, 16 horas, que o Flamengo realizou, vai dar um panorama, né, se os três jogadores vão ficar à disposição do técnico Tite pro jogo de domingo, diante do América Mineira às 18h30 em Uberlândia. A participação deles na atividade dessa sexta-feira vai ser primordial e importante pra entender as condições dos três jogadores. A gente vai trazer informações aqui pra vocês, amanhã, né, mais detalhada sobre essa situação envolvendo os três jogadores. Mas, mas, dia decisivo pra poder o Tite bater o martelo se eles vão ser relacionados ou não. Pra esse jogo diante do América Mineiro, o ACBF definiu o árbitro para essa partida e foi o mesmo árbitro do mesmo duelo do primeiro jogo. Rodrigo José Pereira de Lima vai ser o árbitro pernambucano que vai estar à frente aí pra poder apitar a América Mineiro e Flamengo. E como eu sempre falo de arbitragem aqui com vocês, espero que não tenha problemas nenhum que o árbitro passe despercebido em relação a esse jogo que o Flamengo vai ter aqui. Que a gente menos quer problema com arbitragem. Vou falar sobre reunião confirmada, porque na próxima segunda-feira, como toda segunda-feira, tem reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo pra definir algumas situações. Dia 27 de novembro, então, o Conselho Deliberativo COD do Flamengo vai se reunir para definir algumas situações. E alguns detalhes que vão ser exibidos do Conselho abordam o lançamento da camisa popular com preço mais acessível em torno de R$ 179,00 em 2024. E também outros pormenores, como a redução do endividamento líquido para R$ 54 milhões e o aumento das despesas operacionais do futebol. Com destaque também para multas das comissões técnicas, tanto do Vitor Pereira quanto do Jorge Sampaoli, que juntam e somam R$ 29 milhões. Então, tudo isso vai ser abordado nessa reunião, reunião importante. E a gente vai trazer detalhes aqui para vocês também na próxima segunda-feira, dia 27. Bom, já que a gente está falando sobre grana, vamos entrar no mercado da bola e vamos falar sobre a situação do Rodrigo Muniz. O Flamengo ainda tem 20% do jogador. E o Atlético Mineiro quer a contratação do atacante junto ao Fulham, da Inglaterra. E o time inglês aumentou a pedida, que era R$ 8 milhões de euros, cerca de R$ 42,8 milhões, quase R$ 43 milhões de reais para poder vender o Rodrigo Muniz para o Atlético Mineiro. O Flamengo, como eu disse, possui 20% do jogador. E claro, o Flamengo tem que ficar de olho nessa negociação. Porque se acontecer, o Flamengo vai embolsar uma grana boa em relação a esse jogador. A informação do Thiago Fernandes, que o time inglês aumentou a pedida para o Atlético Mineiro. Se quiser, vai ter que desembolsar uma grana. Acho difícil, mas vamos continuar acompanhando essa situação. Agora vamos falar sobre uma outra situação, que é uma reviravolta em relação ao Michael. O Flamengo até cogitou a contratação do Michael em outros tempos, repatriar o jogador. Tinha até um acordo do Michael com o Marcos Braz, mas o Zaraújo está bem pela direita, o Cebolinha está crescendo pela esquerda, os pontos estão dando vazão. O Bruno Henrique também é outro jogador que está bem. Então o Flamengo, nesse momento, não pensa na situação do Michael. Mas quem está querendo o Michael é o Palmeiras. A Leila está querendo a contratação depois da saída do Arthur, por 100 milhões de reais. Pode usar esse dinheiro para tentar. Não é de hoje que o Palmeiras quer o Michael. Não é de hoje que o Palmeiras quer a contratação do nosso motorzinho. Que é um velocista, um bom jogador. Fez muito sucesso aqui no Brasileiro de 2020 pelo Mengão. Foi campeão e tudo. Então o Palmeiras está querendo, de qualquer forma, há muito tempo contratar o Michael. E agora, com a saída do Arthur para o Zenit, os valores chegam a próxima 100 milhões de reais. O Palmeiras pode ir com tudo para cima do Michael. Quero saber de você. Você acha que o Flamengo deveria trazer o Michael, repatriar o Michael, mesmo com o Luiz Araújo, o Everton Cebolinha bem pelo outro lado, o Bruno Henrique também crescendo de produção, ajudando. Nesse momento não está muito bem, mas ajudando bastante quando entra. Quero saber a sua opinião. Mesmo com tudo isso, o Flamengo deveria ir atrás do Michael e tentar trazer o Michael de volta? Comenta aqui embaixo. Bom, vou falar sobre uma excelente notícia agora para finalizar o nosso vídeo. porque a informação do André Rizek, do Sport TV, é que o zagueiro Bruno Mendes não vai renovar com o Corinthians para 2024. O martelo já foi batido, o Bruno Mendes não vai ficar no Corinthians. O uruguaio não teve acordo pela renovação de contrato com o Clube Paulista e a diretoria já liberou o jogador para acertar com qualquer outra equipe. Ou seja, caminho livre para o Flamengo. O Flamengo já se interessou pelo Bruno Mendes. O agente do jogador fala que a prioridade é ir para a Europa, mas não chegou proposta alguma por ele. E o Flamengo aí pode ficar com caminho... Pode não, está com caminho livre para contratar, tentar a contratação para 2024 do Bruno Mendes. Posição que o Flamengo quer. Um zagueiro. Quero saber de você. Agora é a hora. O Flamengo tem que ir para cima do Bruno Mendes e buscar a contratação, fazer uma proposta. Não tem que pagar multa, não tem que pagar nada, porque o contrato dele condizou até o final desse ano, agora em 2023, é negociar luvas e negociar salário com o jogador. Agora é a hora, torcedor. O Flamengo, comenta aqui embaixo se você queria ver o Bruno Mendes no Megão. Quero agradecer demais a sua audiência. Muito obrigado por você estar aqui com a gente mais um dia. É muito importante a sua participação e a sua companhia. Mas se você chegou até aqui nessa parte do vídeo e não se inscreveu no canal, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele de graça. Se inscreve. E é importante para a gente ter a sua inscrição. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação. Compartilha esse vídeo o máximo que você puder. Nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, não esquece do seu like. O seu like também ajuda muito o nosso trabalho. Quer botar uma grana no bolso? 2.12 na vitória do Corinthians. Hoje sobre o Bahia está pagando a Bet Nacional. Você vai dar mole? Primeiro link aqui embaixo, comentário fixado. É o link da Bet Nacional. Faça o seu cadastro para você poder faturar bastante. Com o Real você já consegue faturar muito na Bet Nacional. Tem essas janelinhas aqui com muito conteúdo para vocês aqui no canal. Amanhã a gente volta com muito mais informações. É isso, estamos juntos. Comenta bastante. Saudações, Rubro Negos.